Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Ele vem sil�ando apass�, pegando ele na olhada SeACHorian em mente, teve vontade de ir� incorporar Oh... Então volta a parte da CK com sua.... Guaruba C brauch linhas,яжelinha cair no audiência Ele batch 조ca é o respeito devagar Vamos dividir... Vamos dividir... A situação já chega longe e dir Oh, oh! Oh, na 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 A maioria das famílias De mim é e me ver sei praia Na 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 Vem por na na ná Oh, nós namoramos Delirá e binamu Tandem a ferida, solta Quem foi que disse para tu me divulgar? Quem foi que disse para tu me esclamar? Que eu te pego a cara pra te fazia delirar Te chamava de gostosa Vou fazer a pedida sompar E aprendi tudo e tu me quis ter E aprendi tudo, ela fez me laxar Quis me renovar, o caramba sem pau Se curou? E não volta, bate, dá a seca E não volta, o que é esse, está soltado A gente vai ir, vai, vai Que é a vida, o tio da passierta Tá risando, o que é esse, está soltado E não volta, o que é esse, está soltado Quem tá presente, as novinhas ali Fica loucone e se joga pra gente Tá parecido pra ela Aparante e pra ela. 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 Com bomba 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 Hi, nama saya Hanafi Azali Perizwan Saya pelajar tahun 3 Genetik Dan saya adalah ketua untuk Citra Tari Contemporary Kumpulan ini terbagi kepada 9 orang pelajar tahap 3 Dan 21 orang tahap 1 Piece kami pada hari ini adalah bertajukan lagu Onanana Remix Yang sangat viral kepada sosial media sekarang Dan kami inspired by the sosial media untuk buat piece ni Kami praktis selama 2 minggu Dan sangat bertukus rumus dan akhirnya kita berjaya untuk melakukan piece yang lengkap dan sangat energetik Terima kasih